E aí galera, como é que vocês estão? Beleza? Ó, já tô mostrando o jumbinho aqui pra vocês A água dele tá cristalina Tá batendo um pouco de reflexo ali, mas é normal O Samp tá aqui, ó Lotei de mídia, tem dois litros de Matrix ali Pretendo comprar mais Matrix Pra estar colocando no jumbão Olha como vocês podem ver Dá pra ver até a parede lá do outro lado Se fizer assim, ó, parece que nem tem água Parece que o beta tá flutuando ali Tá com um pouco de detrito aí, mas é normal A caixara tá aqui, ó Uma caixara verdadeira Caixara real, tá aí Severum tá ali Os Tucunares também Bosquinha aí, ó E esse cascudo Mais aquele cascudo ali Beleza? A água do jumbinho Está totalmente cristalina, rapaziada Cristalina de verdade Dá até pra ver a flange ali, ó Da bota A flange A sujeira que fica ali Balançando lá Essa sujeirinha aqui, rapaziada, ó Balançando aqui, ó É por dentro da bota Tá bom? Não é por fora, não É por dentro Coloquei uma lâmpada rosa aqui Mas eu não gostei muito do efeito dela, não Eu prefiro deixar somente azul E duas brancas Então tem uma lâmpada azul No meio, 60 centímetros E duas brancas Comprei um cento de lambarezinho Da semana que vem já acabou Os peixes que estão aí devoradores Aquele estucunareza ali já cresceu um pouquinho já O Oscar já cresceu bastante Agora ele tende a desenvolver mais E eu acho que esse acarazinho aqui Tá com o ictio Vou tá ligando o termostato aqui Deixando ligado E as nadadeiras nele Estão com os pontos brancos Aquilo branco ali na caixara É sujeira, beleza? Daqui a pouco eu vou tá fazendo uma sucção aqui Rapaziada Nosso jumbão tá aí, ó Não desativei ele Porque Conversei com um amigo meu Aí ele falou pra não desativar Pra tirar tudo aquilo que eu já tinha colocado E um inscrito do canal também Disse que Era uma explosão de bactérias Por conta da Aragonita que eu coloquei no aquário Disse que a elevação do pH Deve ter sido muito rápida E por isso que Essas bactérias Atacou o aquário Aí o que eu fiz? Tirei as Aragonita Vou colocar elas mais pra frente Vou deixar essa água melhorar E vou tá colocando mais pra frente E vou adicionar Tipo assim Duzentas gramas Duzentas gramas Porque ali eu já coloquei Dois quilos direto Coloquei um quilo Ah, deu resultado O pH subiu O que que eu fiz? Fui lá e coloquei mais um quilo Então foi por isso que Deu essa explosão de bactéria aí E a água ficou totalmente Leitosa Ó Em relação ao último vídeo Está bem melhor a água Consigo ver os peixes lá do outro lado O pirarara está bem Menos ofegante Mas ainda está um pouco ofegante Já melhorou bastante Daqui rapaziada Ó Já consigo ver o sofá Consigo ver o interruptor Da lâmpada lá na parede A estante Tudo certinho Não tem nada impedindo mais Então Não vou fazer TPA essa semana Esse final de semana Vou estar deixando pra fazer Semana que vem Ou no dia 17 Mesmo Pra deixar colonizar Mais um pouco Aí depois eu faço Uma TPA de 50% aí Pra tá dando aquele resultado Magnífico aqui no aquário Beleza? Ó A pirarara tá aí Seus 50 centímetros Eu acho que já tá Mais de 50 centímetros Eu acho Não sei Que esse aquário tem 70 Ela tá ali na O rabo dela Já tá ali na bota Ali Então deve tá com 50 e poucos aí Ou uns 50 redondinho Tem que comprar Uns lambarezinhos Pra ela Ou se não Uns filé Ó Tem um cascudo aqui Tem um outro lá Atrás do tronco Cachapira está aqui E o pintado ali Só esses peixes Que estão aqui No jumbão As mídias aqui Estão todas bagunçadas São todas aí Bagunçadas Eu fiz uma Mudança aqui Acabei tirando Desse primeiro Compartimento aqui E não repus mais Porque aqui Eu pretendo Primeiro compartimento Pretendo Colocar somente Matrix Depois turbinar De Matrix Esse aquário aqui Então tá aí As mídias Tá legal A água tá melhorando Tem um pouco De purigem ali Não tá totalmente Saturado ainda Perlão Já está Hora de Trocar ele Ou se não Dar uma lavada nele Colocar de novo Esse perlãozinho aqui Esse aqui Eu vou ter que tá tirando Hoje Sujou bastante Olha aí Os tucunarezinho Top A água aqui Tá bem cristalina Macaraceverum aí Pra passar osquinha Cada um mostrando Sua beleza A cachara Tá aqui Subi ela Pro Jumbim aqui Melhor do que Deixar ali no Samp Não quero deixar Mais peixe no Samp Tem um Cascudo ali Não sei o nome Daquele cascudo Ele é meio Amarronzado E tem um Abacaxizão Ó E ainda Ele tá Com o Rabo dobrado Deve dar Quase 30 centímetros Uns 26 27 Por aí É um Cascudo abacaxi Top Rapaziada Tá aí Ó Os peixes Do nosso Jumbim Crescendo Cada vez mais Não vejo a hora De De eles Ficar gigantes Pra mim Tá passando eles Pro Aquário principal Aqui Mas eu acho Que isso ainda Vai demorar Um pouquinho Mais uns 3 4 5 Meses Lá pro Final do Ano Talvez Até ano Que vem Ele vai Permanecer Aqui no Jumbim Mesmo É Porque Jumbão Logo logo Vou desativar Ele E o Jumbim Também Aí a Cachara Rapaziada Que linda Tá pegando Lambari Agora ela Vai se Desenvolver Mais rápido Vai tá Crescendo Mais rápido Também Tá com Crescimento Mais elevado É Logo logo Vou ter que Tá desativando O jumbão Porque eu Vou tá Reformando Reformando Aqui a base Dele Aqui ó Colocando Essas Travessas Aqui Tudo mais Pra baixo Pra tá Colocando Samp Em cima Da madeira Madeira Que eu Já Tenho Já Vou mostrar Pra vocês Tá ali ó Aquela madeira Ali Tá cortada Já Certinho É só Estar arrumando O jumbão A base Aqui Pra tá Colocando E A iluminação A madeira Da iluminação Eu já Encomendei Vou tá Pegando Essa semana Agora Provavelmente Não vou tá Fazendo vídeo Final de semana Que vem agora Porque eu não vou Estar em Ribeirão Preto Eu vou Ou talvez Eu faça um vídeo Na Sexta-feira Pego lá as madeiras E faço um vídeo Na sexta-feira Pra tá Postando Aqui no canal Pra vocês Falta Algumas coisinhas Ainda Pra tá Comprando Pra tá Finalizando A iluminação Falta As abraçadeiras Da lâmpada Preciso De 20 Abraçadeirinhas Pra Tá ficando Show de bola Aí Mas eu vou Fazer um vídeo Aí Montando A A Pelo menos A caixa Aqui ó Tá fazendo um vídeo Montando ela Parafusando Tudo certinho Pra tá Postando Aqui no canal Beleza Na sexta-feira Eu acho que eu Posto o vídeo No canal Mas do resto Tá tranquilo É Tô mais Tranquilo aqui Com a Questão da água Aí ó Melhorou bastante Demais mesmo Tinha conversado Com o pessoal De um grupo aqui Eles falaram assim Que poderia ser Que eu teria que resetar Aquário Não sei o que Mas eu tinha Minhas dúvidas Eu tinha dois fatores Que eu tinha colocado No aquário Que era Carvão ativado Que eu tirei E a purigem Depois que eu tirei O carvão A purigem não A aragonita Depois que eu tirei O carvão ativado Eu fiz TPA E a água voltou A ficar esbranquiçada Então Eu deduzi Que seria A aragonita Aí eu acabei Tirando ela Na quarta-feira E olha aí O resultado Melhorou Significativamente A água Agora É só manter E talvez Semana que vem Na sexta Já fazer uma TPA De 50% Pra tá tendo Um resultado melhor E vou tá fazendo Também a A caixa aqui De iluminação Aquela madeira Que vai vir aqui Ela vai ter 40 cm daqui Ela vai pegar então Daqui Até aqui assim Mais ou menos É Ou menos daqui Até aqui Quase o aquário inteiro A iluminação Vai ficar top As lâmpadas Que eu tenho As brancas São de 60 cm Qualquer coisa Se ficar Não clarear muito Não dá aquela Luminosidade Correta no aquário Aí eu vou tá Comprando pelo menos Duas de 1,20 cm Aí uma eu coloco Desse lado aqui Lado esquerdo Na frente E a outra Do lado direito Na parte de trás E deixo uma de 60 cm Aqui na frente E uma de 60 cm Lá na parte de trás Pra tá Ficando igual O vidinho de hoje É esse aí Mostrando o jumbão O jumbinho E que a água Do jumbão melhorou Significativamente Então eu tô mais tranquilo Nessa questão de Ah, tá precisando Resetar o aquário Tirar todas as milhas Fazer isso e aquilo Isso eu não vou tá Precisando fazer Fico até mais Aliviado Nessa questão Porque É foda Pegar o aquário Resetar ele Tirar toda a água Aí não tem onde Colocar os peixes Aí coloca a pirarara Aqui Aí ela vai E come tudo isso aqui Que isso aqui É capaz dela Comendo uma pancada Só Do jeito que ela é Então Ainda bem que Não vai tá precisando Tá resetando ele Beleza Então rapaziada O vidinho de hoje É esse aí Mostrando aí O resultado Que eu tive Após estar tirando Aragonita Do aquário Mostrando Mostrando nosso Jumbão aí Nossos peixes Nossa pirarara E o nosso Jumbinho também Que tá aí Vou tá colocando Um substrato aí Vou tá procurando Um substrato Porque Talvez esse mês No máximo Mês que vem Eu já Jogo um substrato Aqui no jumbinho Pra dar aquela Aquela Visibilidade melhor No nosso jumbinho Aqui Beleza E não ficar batendo Esses reflexos Assim Mas tá aí Peixarada Tá tudo bem Tudo tranquilo A água tá boa Cristalina E Só tende a melhorar Galera O vidinho de hoje É esse Curte aí Compartilha Se você que não é inscrito Já se inscreve aí No canal Pra tá dando aquela força Pra gente tá Fazendo mais vídeo Aí pra vocês Beleza Boaziada É nóis Fica com Deus Tenha um bom final de semana A todos Tchau